A InterTV do Rio de Janeiro demite a jornalista Ana Paula Mendes após 16 anos na emissora. Na última terça-feira, dia 4 de abril, a jornalista Ana Paula Mendes foi demitida da InterTV, afiliada da Globo no interior do Rio de Janeiro após quase 16 anos na emissora. Ela era apresentadora do telejornal RJ1, porém estava de licença maternidade. Assim que retornou aos trabalhos, na última terça-feira, dia 4 de abril, após também o período de férias, a Ancora recebeu o comunicado da sua demissão. Em suas redes sociais, por meio de uma publicação, a profissional se despediu do público que o acompanhava na emissora. Quase 16 anos, muito obrigado a você que me acompanhou nesta trajetória feliz na InterTV, que honra me permitir entrar na sua casa e levar a notícia até você. Foram tantos anos que me sinto parte de sua família. Obrigada às 50 cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Comunico que ao voltar das minhas férias de licença maternidade, infelizmente fui desligada pela emissora. Os ciclos têm seu início, meio e fim. Nem sempre mandamos nesses interciclos. Interciclos? Nunca ouvi essa palavra. Porém, por vezes precisamos assistir a partida, inclusive a nossa. Agradeço a tudo que a InterTV me ofertou e oportunidade de crescer profissionalmente e ser a jornalista que sou hoje. Pessoas, situações e lugares que deixaram suas marcas em mim, que espero que tenham ficado algo de bom. A vida sempre trabalha para o bem. Fecha aspas. Escreveu aí a jornalista. Escreveu a jornalista. Ana Paula Mendes foi apresentadora do RJ há um durante 13 anos. Ela também chegou a ocupar a função de editora-chefe recentemente, meses antes de entrar em licença maternidade, em sua segunda gravidez. Ela migrou para a faixa da noite assumindo o noticiário RJ2. Então, está aí a notícia lá do... Infelizmente, é uma notícia muito triste. Eu assisti algumas edições que tinham disponíveis no YouTube. Baita profissional, talento. Como andava lá, nem parecia que estava lendo o teleprompter e tal, tudinho. É uma baita profissional. E é muito difícil ter gente igual a ela na televisão. Sucesso para ela que alguma emissora contrate ela, alguma emissora de rádio e televisão, que ela tem muito talento. Tem muito talento mesmo. A informação está lá no falamaisonline.blogspot.com Disponível no YouTube e também no Facebook.